Tua palavra, Senhor, me dá forças pra viver Teu amor, Senhor Jesus, é o que preciso ter Teu Espírito, Senhor, invade todo o meu ser E é por Ele que eu canto, para que o mundo possa crer Jesus quer te dar uma vida de amor Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Isso Ele faz por você, meu irmão Porque Ele te ama com muito amor no coração Jesus quer te dar uma vida de amor Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Isso Ele faz por você, meu irmão Porque Ele te ama com muito amor no coração Meu Espírito, Senhor, invade todo o meu ser E é por Ele que eu canto, para que o mundo possa crer Ao ouvir Tua palavra, ao sentir o Teu amor O Espírito Santo agirá, seja lá quem você for Jesus quer te dar uma vida de amor Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Isso Ele faz por você, meu irmão Porque Ele te ama com muito amor no coração Jesus quer te dar uma vida de amor Jesus quer te dar uma vida de amor Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Isso Ele faz por você, meu irmão Porque Ele te ama com muito amor Porque Ele te ama com muito amor no coração Jesus quer te dar uma vida de amor Ele intercede ao Pai por um pobre pecador Isso Ele faz por você, meu irmão Porque Ele te ama com muito amor no coração Pai por um pobre pecador O Espírito Santo agirádo vitamins e apoi O Espírito Santo agirádo